Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje está um lindo dia de sol e eu vou colher o meu cambuci. Então, meu cambuci é a primeira vez que ele está dando e eu estou muito feliz. Então, vamos à colheita? Bom, aqui está a minha cesta para colher o cambuci, a minha primeira colheita. Aqui está a minha cesta, que eu vou colher o meu cambuci, a primeira colheita. Tá bom? Vamos lá? Eu queria muito essa frutinha, olha aqui que bonitinha. E já apertei assim, já está ficando molinha. Então, eu vou colher. Olha aí, que gracinha. Vamos lá? Ela é uma fruta ácida, gostosinha, que tinha bastante na cidade de São Paulo. Já está um pouco em extinção. Agora está voltando a cultura de plantar novamente, porque é gostoso a batida com leite de cambuci, caipirinha. Agora que está voltando compota de cambuci e eu, como adoro fruta nacional, plantei meu pezinho. Ela se mistura com as folhas e a gente nem acha direito os frutinhos, mas eu estou acompanhando aqui o outro. Então, colher... Então, meus amigos, dizem que na cidade de São Paulo antigamente, quase todo pomar tinha uma árvore de cambuci de cambuci, que eles usavam muito. Aí foi acabando essa cultura, esse costume dessa frutífera. Mas ela é muito gostosa. Doce de cambuci, molho, molho para macarrão, massas, molho de cambuci maravilhoso. É muito gostoso. Então, colhi a minha colheita, como é o primeiro ano, só deu dois. Mas está bom. Vou fazer um copo de vitamina de cambuci. Tá bom? Então, se gostaram do vídeo, dê seu joinha aí, se inscreva no meu canal, ative o sininho para continuar recebendo os meus vídeos. Obrigada e fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.